Que eu tô realizando um baita sonho aqui de ter a minha loja, que nem esperava que eu ia conseguir no meio da pandemia E eu já comentei isso com vocês, né? Que logo que eu comecei com o Instagram sobre cerveja, eu ouvia muita coisa, tipo Ai, nem gosta, ai, não produz, ai, não é sommelier, ai, não ajuda em nada o mercado, blá, 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 blá E tudo que eu sempre fiz foi tentar ajudar o mercado cervejeiro do meu estado Sempre, sempre, sempre Então, poder ter a minha loja com cervejarias locais e tudo acontecendo super bem, graças a Deus Me dá muita felicidade e orgulho de mim mesma, porque eu olho pra trás e vejo o tanto que eu evoluí E tudo que deu certo e com um monte de gente falando que não ia dar Por isso que eu sempre digo, pra gente não escutar os outros e seguir com os nossos sonhos, com a nossa fé Então, eu acho que tem muita, muita, muita gente relevante Eu acho que é um universo que tem tanto pra crescer, mas é um universo tão difícil de lidar, sabe? As pessoas dificultam essa relação, porque se todo mundo se ajudasse, fosse bacana um com o outro Não ficasse puxando o tapete, ia ter mais trabalho pra todo mundo Ia crescer, ia estar em grandes mídias Mas não, parece que querem monopolizar, sabe? Monopolizar porque só eu posso falar sobre cerveja E o que eu vejo muito aqui no Rio Grande do Sul O que eu já falei, que eu criei fobia do curso de sommelier Pela forma que as pessoas me tratavam por não ser E por eu ser a Scarlett, sabe? Por eu ter o meu jeito, por eu não ser Se vocês me encontrarem em qualquer situação, eu sou assim Em eventos, cervejeira, na minha loja, no meu trabalho, eu sou assim, exatamente assim Falo da mesma forma, me visto da mesma forma, me maquio da mesma forma Eu sou assim na vida E quiseram me moldar a ser diferente dentro desse universo Porque pra falar de cerveja, eu tinha que ter um estilo X Eu tinha que me masculinizar O que é muito errado Sofri muito essa pressão, sabe? Então, eu acho que isso dificulta muito o mercado pra mulheres entrarem Porque é tanta porcaria que a gente escuta Ah, tipo, tá falando de cerveja pra ganhar cerveja de graça Como se mulher não trabalhasse pra pagar a conta, né? Ah, tá indo perguntar a coisa em stand e não porque quer aprender Porque tá dando em cima do cara que tá servindo Não é assim, gente A mulher se interessa e a mulher não precisa se vestir de forma masculina Pra ir num evento cervejeiro E a gente tem que ser respeitada em todas as situações Então, isso foi o que eu mais sofri dentro desse mercado Das pessoas me rotularem de uma forma errada Por eu ser quem eu sou Então, tudo isso eu vejo que afasta muitas pessoas Que são Que são as pessoas públicas O maior público Que são as pessoas normais Não digo que os outros não são normais Mas tipo, pessoas O público em si O público que bebe mainstream Se afasta desse mercado Porque parece que tu tem que estar padronizado lá E já ouvi isso de muitas pessoas Não é só a minha visão Antes eu achava que eu tava errada Que eu era o patinho feio do rolê Porque eu não me adequava àquilo E sou apaixonada, né? Acho que o principal é que você é apaixonada Pelo produto Eu sou apaixonada por cerveja E gosto de passar Isso pras pessoas Arroba senhor ck E bora fazer uma live Acho que essa fala importante Esse lance do curso sommelier Precisa ser falado Gente Bora, a gente marca sim Normalmente eu posto nesse horário À noite E eu criei realfobia Porque eu tive vários Tu que é do mesmo nicho, né? Deve ter escutado Todas as fofocas que geraram sobre mim Então, nossa Eu recebi print De gente que eu era fã do mercado Que trabalha como professora E tal Falando horrores de mim Então, pensa Como que eu vou entrar Pra um curso de sommelier Pra ter aula Com uma pessoa que falava horrores de mim Tem como Então, eu já conversei Com alguns seguidores Que sempre falaram Ai, tu tem que fazer E realmente eu tenho que fazer Porque é importante pra minha loja Pra minha loja Pro meu crescimento profissional Mas eu não tenho vontade De fazer aqui no meu estado Não tenho mesmo Então, o dia que eu puder Viajar pra fazer Eu vou fazer Enquanto isso Não vou fazer Arroba senhor ck Sou sommelier Sou cervejeiro Sou psicólogo Olha, tudo O combo Dá pra fazer terapia Bebendo cerveja Arroba Edmundo Costa Parabéns pelo seu posicionamento Gente, as pessoas não sabem Muito obrigada Pelo parabéns Mas é que as pessoas não sabem Diferenciar as coisas Então, muitos julgam Que pela mulher Ser bonita Não tô querendo me achar Tá gente Mas eu tô dizendo Pela mulher ser bonita E estar num Num ambiente X Ela tem que se diminuir Senão ela está dando Em cima de alguém Ou procurando alguém Só que os gente Não Principalmente eu Eu tenho um relacionamento Há 11 anos O meu marido Me acompanhava Me acompanha, né Em todos os eventos Então as fofocas E as coisas que falavam Sobre mim É tipo Não tem pena em cabeça Porque eu sempre tava com alguém Então Ridículo, sabe E as pessoas são tão Doidas Que falam pro amigo Que acha que é amigo O amigo tira print E me enviava E eu fiz o seguinte Quando eu decidi cuidar Da minha saúde mental Eu me afastei de todo mundo Desses grupos Assim Saí de todos os grupos E falei assim Quem me mandar print De alguém Eu vou bloquear E não falo mais Nunca mais recebi print Porque assim Pela minha saúde mental Não quero saber Podem falar de mim Podem falar o que quiserem Assim Eu tô nem aí Mas eu não quero saber Porque quando Eu sou De peixes, né Todos vocês sabem E eu sou uma pessoa Que eu sou muito coração Tipo Eu gosto Eu gosto de ajudar as pessoas Eu gosto de ver o outro crescendo Eu fico feliz Pela conquista do outro Eu Eu sou assim Então se eu vejo as pessoas Falando coisas ruins de mim Eu Abaixo a minha energia Eu fico com herpes Eu fico doente Então a melhor coisa que eu faço Que eu decidi fazer Foi quando eu me afastei A minha vida prosperou Conquistei as minhas coisas Então Quando dizem Ah, isso é coisa de coach Se afastar das pessoas De energia negativa É nada Tem que se afastar Porque a tua vida só prospera Quando tu se afasta De quem tem inveja de ti E não tem isso de não notar Porque a gente nota O amigo que tem inveja Não, não Amigo Fernandes Joadoze Boa noite Boa noite Estamos no vinho terapia Alô